Olá meus refinados, tudo bem com vocês? A Páscoa passou e aí a gente fica super feliz com todas as encomendas que a gente pegou Mas e aí? O que é que a gente vai fazer agora? Vai perder de ganhar dinheiro? Não! Vai ficar sem encomendas? Não! E por isso que nesse vídeo eu te trouxe algumas ideias e algumas soluções que você já pode fazer pra divulgar o seu cardápio do dia das mães Isso mesmo, porque bem emendadinho ali com a Páscoa já é o dia das mães e assim que passou a Páscoa a gente já precisa começar a divulgar os nossos produtos E aí a gente fica sem ideia, a gente fica sem inspiração, por isso que eu resolvi trazer tudo nesse vídeo aqui pra vocês São vídeos que já existem no canal, mas como tem muito inscrito novo, muitos deles ainda não viram Então eu vou apresentar pra vocês todos esses vídeos e se vocês quiserem ver no detalhe eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas antes da gente começar, eu já quero te convidar a participar da semana da confeitaria refinada gratuita, tá? É a terceira semana, uma semana totalmente nova onde eu vou ensinar massa de bolo, recheio, chantininho estabilizado de um jeito totalmente diferente Vou te ensinar a tingir de vermelho, de preto, fazer várias decorações, vários efeitos especiais desses bolos E são 5 bolos, tá? Que eu vou te ensinar, tudo no passo a passo E já vai ter ideias pro dia das mães também Então não perde tempo, se inscreve, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo É gratuito e você precisa se inscrever pra poder receber o ebook com todas as receitas, com várias dicas legais, tá bom? Então vamos participar, a semana começa no dia 29, vai até o dia 5 de maio Então você precisa estar inscrito, tá bom? Agora que eu já passei o meu recadinho, vamos lá começar esse vídeo que tá maravilhoso E aí 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 Amém. 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 E aí pessoal, várias ideias né? A gente vê esses videozinhos e a cabeça já começa a funcionar, a gente já começa a pensar nos nossos clientes, no que a gente pode fazer. Então que tal você começar agora mesmo a programar o seu cardápio do dia das mães. Eu tenho certeza que você vai vender muito, porque você vai aproveitar aqueles mesmos clientes da Páscoa, aquelas pessoas que te encomendaram ovos de Páscoa. Então eles vão ser os primeiros clientes que você vai divulgar os seus produtos do Dia das Mães. E esse é só o primeiro vídeo do Dia das Mães que vai ter aqui no canal. A gente já tá preparando uma sequência de inspirações pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E pra isso você precisa estar inscrito aqui no canal, tá? Pra você poder receber esses vídeos, tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje, não esquece de se inscrever na Semana da Confeitaria Refinada. Lembrando que o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Um beijo, meus refinados, e a gente se vê no próximo vídeo.